Hoje em dia eu quero falar sobre uma nova contratação do Goiás para o seu elenco sub-20, agora inicialmente mais de um jogador que já tem passagens no elenco principal do Cuiabá. Estou falando sobre o centroavante Kennedy, isso mesmo, com K e 2 Ns, Y e D. Muito diferente a sua escrita, tem apenas 18 anos de idade e estava por último no Cuiabá. Onde participou da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior dessa atual temporada, somando 4 partidas no total com 2 gols marcados e uma assistência foi titular em todos os seus jogos nesta Copinha. Fez sim uma boa participação, o Cuiabá que acabou sendo eliminado na primeira fase de mata-mata ali para o Cruzeiro, uma derrota normal por 2x1 na fase de mata-mata. Jogador que chega em contrato com o Goiás de 3 temporadas, essa informação lá do meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, muito obrigado aí ao Vitor que garantiu esse acerto. Até dezembro de 2025, deixa eu até confirmar esse contrato de 3 anos, perdão, até janeiro de 2025, esse acerto do Kennedy com a direção esmeraldina. Ele que no ano passado já havia feito ali 6 partidas no elenco principal do Cuiabá, principalmente na disputa do Campeonato Estadual e também em alguns jogos da Copa Virgem. No total ele jogou também o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com 8 partidas, não conseguiu marcar nenhum gol. No Campeonato Mato Grossoense Sub-20, foram 5 bolas na rede em 8 atuações. Na Copa Verde, 2 partidas com 1 gol marcado, o seu primeiro como profissional, em um jogo ali no finalzinho do ano contra o Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. Participou também no jogo contra o Brasiliense, nessa disputa do Campeonato da Competição Regional. E no Campeonato Estadual, foram 4 partidas no elenco principal do Dourado, na temporada passada, então já tendo essa pequena experiência dentro do elenco de cima. Conversei com o Eduardo Pinheiro também, que me garantiu um pouco mais sobre os detalhes desse jogador. Ele que começou a sua trajetória em várias passagens ali dentro do futebol brasileiro, inicialmente no Brasiles. Essa equipe, ele que nasceu em Cuiabá mesmo, no Mato Grosso, passou ali no Brasiles, do interior de São Paulo, Flamengo, Corinthians e no Bahia. Até chegar aí no Sub-17 e Sub-19 do Cuiabá. Inclusive, ao confirmar com o Eduardo Pinheiro, ele me garantiu que o Kennedy foi um dos sobreviventes lá daquela tragédia do Ninho do Urubu, do Flamengo, na temporada de 2019. Naquela ocasião, ele jogava como lateral esquerdo. E a partir que chegou no Cuiabá, virou um centroavante, grandalhão, pode fazer também uma função como um segundo homem, saindo ali mais de dentro da grande área. A sua primeira temporada no Cuiabá foi em 2021. Ele havia jogado também no Brasiles, no Bahia, Sub-17, com 10 atuações entre 2020 e 2021, até chegar no Dourado, na reta final daquele ano. E fazendo a temporada de 2022 por lá, iniciou esse ano na disputa da Copinha. E eu consegui confirmar também, chega em parceria com o Goiás e o próprio Cuiabá na divisão dos seus direitos econômicos. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, o Goiás, que já entrou em campo nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu estou gravando esse vídeo antes do jogo, não consigo passar aqui o resultado para vocês. Tomara que seja com vitória. Na categoria Sub-20, vários dos jogadores da disputa da Copinha, o próprio Guto Ferreira disse isso. É muito melhor os jogadores jogarem a sua competição, o Sub-20, e sendo utilizados, tendo essa experiência em uma competição importante, do que apenas ficar, por exemplo, no banco de reservas no elenco principal. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Kennedy, novo centroavante do Verdão. Chega inicialmente para brigar a posição, alguns bons jogadores também nesta camisa nova. O próprio Pedrinho, que jogou assim na disputa da Copinha. Tem o Denzel também, um centroavante que veio do São Paulo, o Oeste, muito bom jogador. E o Kennedy com uma característica diferente, um pouco mais ágil, mais móvel e também pode fazer essa função como segundo atacante. Pode deixar sua avaliação dessa nova contratação chegando aqui na série.